Olá, meu nome é Bianca Dias, sou da Remax J e estou aqui hoje no Lago Sul para lhe apresentar uma mansão magnífica situada numa das quadras mais seguras do Lago Sul. Estamos falando da QI 26. A casa possui 750 metros, edificada num terreno de 2,200, que possui igual tamanho de área verde. Uma excelente opção de moradia. Vem comigo! 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 Vem comigo!